Vamos falar uma coisa que as pessoas vão ver assim Ai, eu quando eu cresci eu quero ser modelo Eu quando era pequena, agora é personal em frente Agora é assim, ó Quantas vezes por dia tu maquia Tira a maquiagem, troca Não dói a pele? Não, a maquiagem assim, dependendo, eu faço de manhã Mas roupa por dia Hoje eu já troquei três vezes Então eu sou assim, a minha Fora que eu faço Provador nas lojas A pessoa entra em contato comigo Então eu explico pra ela como é que eu faço o meu trabalho Eu sempre tento explicar um pouquinho Do que é o Instagram, porque tem pessoas que acham Que é uma coisa, mas na verdade é outra Então eu falo do meu trabalho Eu falo sobre as possibilidades E isso tem crescido muito, eu vejo muitas meninas querendo ser Só que Existe uma margem pra isso, acho que você Tem que, se você quer, você tem que ir atrás Porém tem umas questõezinhas Ali que precisam ser conversadas também Precisam ser entendidas Mas é um trabalho muito bacana Eu jamais imaginei sendo uma digital E isso agregou muito pra minha vida Assim, quantos seguidores tu tem? Treze mil e alguma coisinha Então, outra coisa que eu falo Número de seguidores é importante É bom você ter esse número É importante, mas quando você tem engajamento Quando as pessoas interagem com você Tanto por stories Quanto pela foto que você posta no feed Ali Isso conta muito mais, sabe? Porque hoje você pode comprar tudo Hoje você compra tudo Tanto dentro de um Instagram Quanto, enfim, qualquer Há muitas possibilidades Mas eles são realmente os que te seguem Os que me seguem Exatamente Não é, tem aquela história de comprar seguidor Tem gente que faz isso sim Sim, mas não é o teu caso Não, não, não Eu não sabia nem que existia Sim, não, não é o meu caso Depois, inclusive, que eu comecei a trabalhar contigo Teve uma menina que me ofereceu seguidores Ah, sim Aí eu disse Mas eu vou fazer o que com seguidores? Eles compram bolas, esses seguidores? Não É fake, fantasma, o cavalo Infelizmente, eu noto assim que Falta criatividade nas pessoas Misty, como é que tu começou? Eu tive um começo sim Porém, eu acho que as pessoas me tornaram também Essa figura, assim, da Misty, a digital influencer Mas, assim, eu fui atrás das lojas Recebi muitos não Meu Deus Continuei Não desisti Eu fiz muita permuta Permuta é trocar por serviço Eu faço da tua gola, você me dá uma gola Fiz muito disso E tem gente que quer sair ganhando E não é assim Tem que ter muita paciência Muita persistência Tem que criar conteúdo Você tem que estudar A digital influencer não é só Você tá postando coisas na mídia Você tem que estudar Você tem que saber o que é aquilo que você tá falando E a vida é assim, ó Aqui, eu estou entrevistando Uma personal influencer Agora Todo mundo quer ser personal influencer Assim como todo mundo quer ser coach Também Então, assim, ó Mas não é As pessoas Ela foi tão natural Como a Misty falou E, de repente, assim, ó Vamos começar a ir pra outro ângulo Em vez de nós Estar aqui com uma personal influencer De sucesso Competente Eu estou falando aqui Entrevistando uma veterinária frustrada Que não deu certo Porque as pessoas A gente tem que A tua resiliência E o teu carisma Fazem com que tu Seja Leve Pra onde a vida te levar E tu aceitar E segurar com as duas mãos E eu acho que, inclusive Nessa época de pandemia Onde A metade do mundo Tá com medo de morrer E a outra metade Com medo de 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 ficar sem dinheiro Tu estás te reinventando E ajudando Com certeza E se tornou, assim, ó Um A farroupilha Né? Que é onde Tu abrange A região Eu gosto muito de De trabalhar na minha cidade É Então, assim, ó É uma parceria tão grande Que as coisas começam a se reinventar Que vender de uma forma diferente Divulgar de uma forma diferente Hoje em dia As pessoas têm que ter Consciência Têm que ter ciência Que o mundo é digital O mundo Hoje em dia Vai ser feito vendas Eu vou estar falando aqui contigo Eu vou estar vendendo a xícara E as pessoas vão ter que entender isso Não sair na loja Sabe? Ela vai receber na casa dela E tenta Tenta se é isso Se não der certo É porque É pra ser outra coisa Consciência, claro Eu sou muito assim Eu sou uma pessoa que Eu me moldo muito fácil Com as situações Isso é algo meu Enfrentei muitas adversidades Sim Momentos muito difíceis Sim Mas eu soube passar por eles Claro que eu tive Alguns momentos de alto e baixo Eu acho que todo mundo tem Todo mundo tem Todo mundo tem Precisei de ajuda Precisei Tomei remédio? Tomei Mas hoje eu tô aqui, sabe? Eu acho que conta sempre a partir de hoje E eu acho que a gente vive num Num momento que é um dia de cada vez Então todo Cada dia que a gente vai viver É uma nova experiência Eu acho que tudo isso que aconteceu Que a gente nos colocou muito pra pensar Me colocou pra pensar muito E eu ajudei muito as minhas lojas Eu falo minhas Porque eu tenho todas elas Com muito amor, muito carinho Qualquer serviço que eu faço E eu disse Gente, não parem Não por mim Mas por vocês Porque se vocês pararem Depois pra voltar É muito mais difícil Tem que manter o giro Eu sempre deixei isso bem claro pra elas E graças a Deus Elas me ouviram Me seguiram E assim Eu tô bem contente Bem contente E eu vejo que elas também E eu vejo que elas também